Fala minha rapaziada, como é que estão? Vocês estão tranquilos? Dessa vez vamos falar de cachês de cantores de forró novamente e um especial que é o Leo Santana que canta pagode baiano. Mas antes do meu dia do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de ver o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Como vocês sabem, eu já trouxe dois vídeos sobre esse assunto e hoje é o terceiro. Se vocês quiserem a parte 4, é só comentar aqui embaixo quais cachês vocês querem que eu traga que eu possa estar trazendo, inclusive de outros cantores fora do cenário nordestino em si. Uma coisa também que eu gostaria de deixar bem claro aqui pra vocês quando eu coloco na capa valor absurdo, não quero dizer que o tal cantor não vale ganhar aquele valor até porque eu acho que todo dinheiro, quando ele é trabalhado e quando ele é honesto, vale super a pena. E vocês nunca vão ver ninguém ganhar 500 mil, 600 mil, 1 milhão sem valer a pena. Se com certeza um contratante, uma prefeitura está pagando um valor X a tal cantor é porque realmente ele merece. E algumas pessoas reclamam, achando de avião não merece esse valor, safadão não merece esse valor, João Gomes não merece esse valor, tal cantor não merece esse valor. Mas, poxa, se nós formos observar pelo um lado, pode ter uma grade de artista de 10, 15 artistas, digamos que mediano. Porém, quando você coloca um desses artistas que eu vou citar aqui pra vocês mais pra frente, com certeza as pessoas vão de chame. Então, assim, por exemplo, o Wesley Safadão é um cara que chama bastante o público. O chão de avião é a mesma coisa, embora muitas pessoas não gostarem da quantidade que tal prefeitura paga, mas se nós formos observar, são caras aí que levam a multidão pra seus shows. Então, assim, é uma coisa que... Aquilo que eu falei, eu concordo de pagar um valor X de 300, 400, 500 mil. Cara, é aquilo que eu falei, se for um valor honestamente, não vejo nada demais. Agora vamos ver de onde é que está saindo esse dinheiro. Se é o dinheiro da cultura tal, acho que super é válido. Mas se não for, se for dinheiro de propina lá da prefeitura que está tirando da educação, da saúde pra fazer um evento e pagar um valor X, eu acho isso super errado. Mas, enfim, o primeiro cachê que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês é o cachê de Léo Santana. Vale a pena ressaltar que eu vou deixar os links aqui na descrição das fontes de onde eu tirei essas informações. Vamos ver um pouco do cachê de Léo Santana, ele que, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores cantores aí da nossa música baiana. E ele, Xande Avião e Wesley Safadão são um dos maiores cantores nordestinos que nós temos na atualidade. Enfim, vamos ver. Leandro da Silva de Santana em Prota, conhecido nacionalmente como Léo Santana, é um cantor de Axé, que ganhou destaque nacional através do grupo Parangolé, onde escreveu e lançou a música Rebolecho, lançada em 2009, e ganhou destaque em 2010. Com a música Rebolecho, o cantor ganhou fama nacional e decidiu seguir carreira solo em 2014, tendo emplacado diversos sucessos desde então, como Encaixa com MC Kevinho e Invoca com Ludmilla. Com todo o sucesso e ainda emplacando um hit em todos os carnavais, Léo Santana realiza uma média de 20 shows ao mês, exceto no carnaval onde o cantor se apresenta praticamente os 4 dias direto. Todo o seu talento leva seu cachê a níveis maiores, onde em média, por show, chega a 300 mil, podendo ainda ser maior em certas épocas do ano, colocando Léo Santana como um dos artistas com o maior cachê em todo o Brasil no ano de 2022. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, este é o valor do show de Léo Santana. Deixa aqui embaixo no comentário se você pagaria esse valor para levar o cantor até a sua cidade. Outra coisa que eu gostaria também de reforçar, assim como eu deixei no vídeo anterior que eu trouxe sobre cachê, é que esse valor depende muito de evento para evento e também depende da hora que o cara vai cantar. Por exemplo, você vai cantar uma hora, claro que não vai pagar esse valor. Você vai cantar duas horas ou três horas, o cachê aí só vai aumentar. E o outro cachê que eu gostaria de falar aqui para vocês é o cachê do cantor Xande Avião. Ele que, sem sombra de dúvidas, também tem uma carreira brilhante dentro da música nordestina. E foi um cara que vem de geração para geração. José Alexandre da Silva Filho é o nome verdadeiro do cantor e compositor de forró eletrônico conhecido como Xande Avião. Ele nasceu na cidade de Itaú, no estado de Rio Grande do Norte. No dia 24 de março de 1982, Xande fazia parte da banda Aviões do Forró, mas agora segue sua carreira solo. E o cachê do cantor está custando cerca de R$ 210 mil. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o cachê de Xande Avião está custando cerca de R$ 110 mil. E é aquilo que eu falei anteriormente. E isso depende muito de evento para evento e quantas horas você vai cantar. Por exemplo, recentemente, Xande Avião iria ter um show na cidade de Bacabal, no Maranhão, onde o Ministério Público resolveu entrar na justiça aí para cancelar esse evento. O show de Xande Avião na cidade de Bacabal iria custar cerca de R$ 270 mil. Ou seja, aumentou aí cerca de R$ 60 mil. E aí, recentemente, saiu uma lista aí dos cantores que vão cantar no São João de Mossoró. E já lá, o cachê de Xande Avião está custando cerca de R$ 400 mil. Só daí dá para vocês terem uma noção. Ou seja, o valor dobrou. Então, assim, essa questão lá do São João de Mossoró, algumas pessoas estão estranhando muito. Mas deixem aqui embaixo os comentários se vocês acham que o valor do cachê de Xande Avião aí, vocês pagariam, se você fosse um contratante, você pagaria R$ 210 mil para ter o show do comandante em seu ambiente? Deixem aqui embaixo os comentários, pois o seu comentário é super importante. E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui para vocês é o cachê do cantor Wesley Safadão. Ele que, sem sombra de dúvidas também, é um dos maiores cantores da nossa música nordestina, mais precisamente do forró. Wesley Safadão tem muito tempo de carreira. E assim, rapaziada, aquilo que eu falei, toda vez que você vê o show de Wesley Safadão, com certeza ele vai levar muitas pessoas ao seu evento. Enfim, vamos ver. Com o Covid-19, os cachês de shows de cantores brasileiros acabaram sendo ainda mais valorizados. Com a perspectiva de retomada dos eventos, a expectativa é que cresça ainda mais. O jornalista Leo Dias, do portal Metrópolis, descobriu quanto custa alguns dos shows mais cobiçados do país. E o domínio da extensa lista é do ritmo sertanejo. Os fãs, como se sabe, são responsáveis por manter a agenda dos artistas lotadas. E com alta demanda, eles ficam cada vez mais cobiçados no meio musical. E sempre sai ganhando aquele que paga mais para ter o show em seu evento. O jornalista garante que a lista é atualizada com os números referentes ao ano de 2022. E para que a mesma fosse montada, ele conversou com vários empresários do setor de eventos. Veja o ranking completo para seguir. E aqui vamos falar alguns cachês até chegar ao Wesley Safadão. O Gustavo Lima, por exemplo, está custando de cerca de R$ 800 mil a R$ 1 milhão. Jorge Mateus, R$ 500 mil. Henrique Juliano, R$ 500 mil. Zé Neto e Cristiano, R$ 400 mil. Mayari Maraíza, R$ 300 mil. Anitta, R$ 300 mil. Luan Santana, R$ 300 mil. A R$ 400 mil. E o Wesley Safadão, cerca de R$ 350 mil. Aqui tem alguma lista, caso vocês queiram que eu traga um vídeo atualizado dos outros cantores, eu posso estar trazendo para vocês. O que é que vocês acham, hein? Deixem aqui embaixo comentários. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o show de Wesley Safadão está custando cerca de R$ 350 mil. E justamente o que aconteceu com o Jando de Avião está acontecendo com ele. Safadão, recentemente, teve um show cancelado no interior do Maranhão. Justamente também o Ministério Público entrou pelo meio ali. E resolveram cancelar. Lá, o Wesley Safadão iria ganhar cerca de R$ 500 mil em um show, onde ele iria cantar cerca de uma hora e meia. Já recentemente saiu uma lista dos cantores que vão cantar em Mossoró também. E o Wesley Safadão vai abrir a festa em si ali. E o seu cachê vai custar cerca de R$ 600 mil. Para vocês terem noção aí, o show de Wesley Safadão e o show de Xande Avião, lá em Mossoró, dobraram, velho. Para vocês terem noção, o show de Wesley Safadão é R$ 350 mil, já lá vai custar R$ 600 mil. Já o de Xande é R$ 210 mil, lá vai custar R$ 400 mil. Para vocês terem noção aí. Eu acredito que isso parte também de época festiva para festiva. Por exemplo, São João é uma época em que os cantores de forró têm uma concorrência muito grande por parte do contratante. Todo mundo quer levar tal cantor, todo mundo vai levar tal cantor. E é bom também a gente deixar uma coisa bem clara. Ainda mais nessa época de política aí, as prefeituras querem levar os maiores cantores. Então, como a concorrência, acredito que ela é grande por parte das cidades, claro que o valor também vai aumentar. Mas deixe aqui embaixo no comentário quais desses cantores aí vocês levariam para a sua cidade. Pois seu comentário é super importante. E deixe aqui embaixo também sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. E aí